Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Espaço Saúde. Hoje eu queria tratar de um tema bem legal, que é a iniciação da corrida. Você que tem esse desejo de estar começando a correr, hoje eu vou dar algumas dicas. Bom, nós sabemos que a corrida promove uma grande perda de peso, o exercício, o fortalecimento do sistema cardiovascular e também o alívio do estresse. Então vamos lá, confira aí as dicas. A primeira dica é, coloque metas realistas. Não adianta você querer começar super pesado, super forte e você não conseguir atingir o seu objetivo, isso vai te trazer uma frustração. Então comece ao pouco, o seu corpo vai se condicionando, vai se adaptando para o exercício e com certeza você vai percebendo a sua melhora ao longo do tempo. A segunda dica é que você deve escolher um calçado adequado, já que a corrida depende dos pés saudáveis, então o pé precisa ter todo o conforto. E claro, também ajuda no rendimento e a prevenção das vezes. Vamos para a terceira dica. É importantíssimo você se alimentar de maneira adequada. Geralmente no treino de corrida você vai perder em torno de 400 calorias, super empolgante, porém você tem que estar recolvido, essa energia se hidrate, né? Para que não tenha risco de câimbras, desidratação também durante o treino. Outra dica importantíssima é que você deve sempre se alugar e se aquecer quando está com ele. Principalmente nos músculos do quadríceps e estros de viagem, que vai te ajudar também a reduzir o risco de câimbras e lesões comuns da corrida. Você pode estar se alugando cada exercício de 15 a 25 segundos e você pode estar começando a aquecer com uma caminhada leve antes de iniciar a corrida. Próxima dica é comece leve, faça uma coisa gradativa. Embora você pode achar que o seu corpo aguenta uma determinada distância, com um determinado tempo, nós devemos dar um tempo para o nosso corpo se adaptar ao exercício. Então, sempre devagar. A próxima dica é você ir acompanhando o seu progresso. Vá lutando. Ah, hoje eu fiz um quilômetro, hoje eu corri dois quilômetros. Para que você possa ver quando você está envolvido no seu processo de treino. E a última dica do vídeo para vocês, não menos importante, é descanse a pau de treino. O descanso é fundamental para a recuperação do nosso corpo e também dos nossos músculos. E, claro, uma noite bem dormindo, para que o seu corpo venha a ficar relaxado no momento. Bom, você pode também estar escolhendo vários lugares para praticar a corrida. Em trilhas, na rua, na esteira. O importante, como eu sempre digo, é se movimentar. Beijos e até a próxima!